O São Paulo eliminou o atual campeão Santo André e em jogada de Diego Tardelli, Marco Antônio abriu o placar para o Tricolor. O Santo André deixou tudo igual no início do segundo tempo com o Renato. Aos 40 minutos, no cruzamento de Fábio Santos, Paulo Kraus deu a vitória por 2 a 1 ao São Paulo, que agora enfrenta o Rio Branco.